Pessoal, se vocês querem encontrar esse produto, abaixo desse link, abaixo desse vídeo, tá o link desse anúncio. Abaixo do link desse anúncio também tá o link da nossa loja, onde você vai encontrar uma variedade gigantesca de iluminação e eletrônicos, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Olha lá. O que chama foco concentrado? Olha lá, vou mudar pra lá pra vocês verem. Ela dá a abertura do foco, mas o ponto de concentração dela é diferente. Pra o que, pessoal? Pra você realmente focar só naquele bicho, naquele produto que você realmente quer. Então, ela também vem com esse acionador, ó, pra você não utilizar o botão. Olha lá, tá? Vem com esse acionador. Então, vou tirar ele aqui também, vem sem esse acionador, se você quiser utilizar. Imagina você tá com ela em algum canto, não quer tá utilizando esse botão aqui, ó, tá? Você pode usar aqui esse acionador. Lembrando, pessoal, olha aqui também onde você vai carregar ela, tá? Olha a potência dela aí, ó. Super potente mesmo. É uma bela de uma lanterna aí, foco verde. Então, serve pra tudo, cara. Serve pra você usar em casa, serve pra você usar na trilha. Então, fica lindo, maravilhosamente, esse foco aí, beleza, pessoal? Olha mais uma vez aí. Agora, eu vou tirar isso aqui. O que que vem, pessoal? Vem carregador pra casa, vem um carregador pra carro, Vem esse acionador aí, como eu tô tirando ele aqui, ó. Se ele também, pessoal, te der algum tipo de problema, não tiver acendendo essa luz aí, ó. Como é que você faz? Olha aí, pessoal, dentro, ó, ele tem dois pontinhos. Você vem aqui, ó, e gira isso aqui até ele ficar bem duro. Isso aqui, ó, essa parte aqui tem que ficar bem duro. Porque tem gente que vai girando e, enfim, dando folga aqui e ela fica com mau contato, beleza? Mas, tirando isso, pessoal, vocês também podem utilizar essa outra pecinha aqui, ó, que vem, ó. Olha lá. Essa vem a faixa, tá, também, ó. E vem um fixador de vara, tá? Vara, em bicicleta, onde você quiser colocar ela. Isso também, pessoal, vocês andarem aí de bicicleta à noite também, fica linda também, tá? Lembrando, mais uma vez, que ela é só um toque, ó, não tem um dois nem três, ó, é só um só. Vou afastar um pouco pra trás pra vocês verem a abertura. Olha lá, ó, olha a abertura dela. Olha aí, pessoal, linda. Isso aqui não tá numa escuridão grande, beleza? Então, olha lá. Então, é isso aí. Bom, pessoal, quem gostou aí, não deixe de se inscrever no canal pra tá recebendo sempre mais atualizações e vídeos novos, tá bom? Tamo sempre postando alguma coisa diferente sobre eletrônico e iluminação. Valeu e até o próximo vídeo.